Quando tu me amavas, tudo era tão bom Tu cuidavas de mim Tu cuidavas sim Quando vejo os meus olhos, eu vejo o teu rosto Te esquecer, meu amor, juro eu não posso Te amar é uma doença e também me avacina Quero ser teu garoto, vem ser minha menina Não tô a aguentar, preciso de ti pra me amare Se você é uma bebe, fico malé Nossa história tende até um final feliz Não tô a aguentar, preciso de ti pra me amare Sem você é uma bebe, fico malé Nossa história tende até um final feliz O nosso combinado sempre foi sinceridade Quando mentir fosse preciso dizer a verdade Mas o poema não foi esse, não aconteceu Já voltaste a casa com o batom que não era o meu Camisinhas escondidas no teu tablet Assim que és do combate contra o HIV Queria dar-nos outra chance, mas eu tenho medo De continuar no mar do luto, a chorar no erro E aí tu vens com essa cara de eu não fiz nada Mesmo brava não resisto, sou beijada Partiste tudo cá em mim, careço de obra Já não confio em promessas, quero provas Eu fecho os meus olhos, eu vejo o teu rosto Te esquecer meu amor, juro eu não posso Eu não posso Te amar é uma doença e também me avacina Quero ser teu garoto, vem ser minha menina Não tô aguentarei, preciso de ti pra me amarei Sem você, my baby, fico maléi Nossa história tende até um final feliz Não tô aguentarei, preciso de ti pra me amarei Sem você, my baby, fico maléi Nossa história tende até um final feliz Voltação e perdoação Me aceitando novo Me aceitando novo Eu prometo mudar, mudar, mudar Tantos juízes naises vêm, desejam teu ice cream Convidam-me pra ir à noite, pra um copo ou pra ver um filme Mas eu fico firme, não faço desses filmes Pés embora tu mereças, é um belo par de chifres Pelas noites em claro que eu ficava preocupada Enquanto tu com outra dama, noutra cama Amigos teus já me tentaram sobrenar Oferecendo grandes mundos que tu sabes que não podes dar Minhas amigas têm dito que eu sou louca Sim, eu sou louca pelo mel da tua boca Não é dia 1 de abril, então não posso te mentir Perto da saudade, há medo de me ferir Não tô aguentarei, preciso de ti pra me amarei Sem você, my baby, fico maléi Nossa história tende até um final feliz Não tô aguentarei, preciso de ti pra me amarei Sem você, my baby, fico maléi Nossa história tende até um final feliz Não tô aguentarei, preciso de ti pra me amarei Não tô aguentarei, preciso de ti pra me amarei Oh, I feel my baby, fico maléi Oh, yeah, yeah Oh, yeah, yeah Na, 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 na Oh, yeah, yeah, yeah Só tu e eu Volta, amor, yeah Senhor, amarei, Gottes God Amarei, Jesus Caralho Toby